Matagal, lixo, depredação, restos de materiais de construção, criadouros do mosquito Aedes aegypti. Nem parece, mas aqui é o prédio abandonado de uma escola pública estadual. A Newton Alfredo Aguiar começou a funcionar na rua Canarinho, na terceira etapa do bairro CPA4, em Cuiabá, em 1986. Por 30 anos, ajudou a formar gerações de estudantes. Muitas gerações passaram por aqui. Hoje nós temos advogado, nós temos engenheiro que passaram por aqui. Mas em 2017, o governo de Mato Grosso decidiu desativar a Newton Alfredo Aguiar para melhorar a escola estadual. Essa escola entrou dentro do projeto daquela escola Têmio Integral, onde a criança entrava de manhã e só saía à noite. E aí com internet, com vários programas dentro da escola, mas infelizmente isso não aconteceu. Então, os 500 alunos foram transferidos para outro local. Transferiram ela para a obra cópia, onde alugaram lá e levaram essa escola para lá. Transferiram esses alunos para lá e lá eles estão até hoje. Uma placa instalada pela Seduc informa. A escola estadual Newton Alfredo Aguiar seria reformada em um ano por 3 milhões e 13 mil reais. Mas as duas empreiteiras que vieram aqui só desmontaram a estrutura. Foi na justiça, teve problema de desvio de dinheiro. Então, o que aconteceu? A obra parou. Isso aí até hoje ainda estão apurando esses casos ainda, pela justiça, pelo Ministério Público, mas ainda a população está sem nenhuma resposta da escola. O que vai ser dessa escola? Empreiteiras vieram aqui e ajudaram a desmontar a escola? Duas empreiteiras passaram por isso aqui. E é a situação que está. Para piorar a situação, moradores da região jogam lixo e restos de materiais de construção no terreno da escola. O ambiente abandonado é frequentado por algumas pessoas. Aí o que aconteceu? Foi levando madeira, telha, janela, foi levando portas, foi levando tudo e hoje está aí essa sucata que está aí. Quem ocupa esse espaço hoje aqui? Moradores de rua. Pessoas desocupadas, são pessoas dependentes de droga e infelizmente é o que acontece na Grande Cuiabá. O abandono da escola estadual Nilton Alfredo Aguiar começa a ameaçar uma outra comunidade escolar, o CEMEI Maria Conceição Oliveira de Souza. A situação que se encontra o prédio aqui é abandonado. Você vê que não tem guarda, não tem segurança, não tem nada. Um lugar muito êxodo, muito escuro demais e acaba sofrendo o CEMEI ali, que é só criança, ser roubado, ser depedrado. E a preocupação é muito grande. O vice-presidente do Conselho de Segurança do CPA4 disse, já pediu providências ao governador e à secretária estadual de educação. Eu falei com ela no programa da Rádio Vila Real e ela falou que essa obra ia ser retomada, mas até o momento ainda não mexeram em nada aqui ainda.